Música Vejam que quando nós temos duas linhas aqui no centro, nós podemos fazer aqui várias alterações aleatórias. Então, vou voltar aqui nessa linha do centro aqui, vou mover ela para cima, vamos reduzir aqui o tamanho dela. Vou deixar mais ou menos nesse ponto aqui. Ok. Agora podemos mover aqui para baixo essa linha como cópia, clonando o nosso elemento. E mais uma vez, vou girar esses dois objetos. Só que o ponto central aqui não está distribuído, não está no centro. Então, vamos em Hierarquia, Effect Pivot Only, Center to Objects. E agora podemos criar uma cópia desses dois círculos aqui. Criei uma cópia aqui. Agora vamos juntar esses objetos. Posso voltar aqui, selecionar esses objetos, esses círculos e juntá-los através do botão Itet. E vamos juntar aquelas bordas que vocês se lembram que nós copiamos. Então, para isso, para facilitar o processo aqui, eu vou ocultar esse objeto que nós já criamos. Vou dar um Hide nele, Hide Selection. E agora juntamos esses objetos aqui do centro. Eu vou vir aqui em Itet, vou juntar esse círculo e o círculo central. Então, vejam que nós temos a cópia aqui no centro do nosso objeto. Vamos visualizar tudo agora. Vamos aplicar agora um Extrude nessa seleção central. Vamos aplicar aqui um novo Extrude. E o que eu quero frisar para vocês é que nós temos aqui agora dois objetos separados. Então, temos a parte interna da nossa engrenagem e a parte externa. E por fim, temos que fazer esse ponto central aqui. Então, observando lá na nossa referência, na nossa imagem, vocês vão notar aqui que essa engrenagem tem essa elevação alta aqui. Então, vamos lá no 3ds Max. Vou criar uma cópia aqui dessa parte central. Primeiro eu vou ocultar os dentes da engrenagem, tirar o Extrude. Selecionamos essa parte central aqui. Criamos uma cópia. E agora selecionamos esses dois objetos e fazemos aquele mesmo processo. Vocês se recordam que nós selecionamos, damos um Detet, copiamos e juntamos novamente. Então, eu selecionei esses dois objetos aqui. Neste caso, na verdade, aqui nem precisa selecionar os dois, mas eu vou selecionar para criar uma cópia dos dois objetos. Vou dar aqui um Detet. Vamos separar esses dois objetos. Ok. Agora eu vou copiar somente esse objeto externo aqui. Então, eu vou dar um novo Detet nesse objeto. Perfeito. Nesse objeto externo aqui, nesse círculo externo, vou copiá-lo. Ctrl V. E dessa maneira vamos duplicá-lo. Agora eu junto novamente. Então, seleciono esse círculo externo. Vamos lá em Edit Table Spline. Detet. E juntamos essa linha. Então, vocês vão notar aqui que o resultado é justamente isso aqui. Vamos visualizar aqui na nossa cena. Vejam que o resultado é esse objeto aqui. E temos o círculo central agora sobrando. Então, nesse círculo que nós vamos fazer a alteração que eu falei para vocês. Nesse círculo aqui, vocês vão notar que temos dois círculos. Juntamos esses dois círculos através da ferramenta e teste. E aplicamos o Extrude mais uma vez. Então, vamos lá em Extrude. E vejam que a extrusão aconteceu. Vamos visualizar agora todos os objetos da nossa cena. Vou mudar a cor deles para a gente poder identificar perfeitamente os três elementos aqui. E vejam que temos aqui os três elementos na nossa cena. Para finalizar, podemos somente alterar a escala. Então, aqui no caso, eu vou reduzir a escala aqui através do valor amal. E vou centralizar em relação a esse objeto azul. Porém, não vou usar a centralização de pivô conforme nós utilizamos anteriormente. Eu vou vir aqui na minha ferramenta Align. Vou centralizar nesse objeto azul. E vou colocar aqui centro com centro. Então, nós temos aqui uma centralização perfeita dos dois lados. A centralização é igual aqui. Nesse caso dessa engrenagem, vocês podem aumentar um pouco também essa parte central. Vejam aí que vai aumentar um pouquinho. E vai parecer com essa peça aqui. Depois, obviamente, nós podemos voltar e alterar aqui através de modelagem. Então, para mostrar para vocês, vou reduzir um pouquinho o tamanho. Vamos converter aqui agora como Editable Poly. Vou converter esse objeto. Selecionamos o centro aqui. Conectamos. E vamos deixar aqui bem próximo da borda. Aqui nessa parte superior, eu vou reduzir essa borda um pouquinho. Vamos reduzir um pouquinho aqui em relação ao nosso objeto. Selecionamos as duas bordas. E aplicamos o Bride. Para poder criar a ponte aqui nos dois objetos. E vamos chamfrar aqui. Temos aqui os Chamfer Settings. Aumentar o valor da mouth. E alguns segmentos. Para poder criar aqui um efeito nessa borda. Veja que a borda agora está suave. Nós observamos aqui que foi feita a engrenagem. Essa engrenagem básica. Agora, com esse mesmo conceito, vocês podem criar qualquer engrenagem que vocês quiserem. Então, eu vou mostrar para vocês aqui também rapidamente. Agora que nós já sabemos como é feito o processo. Eu vou deixar essa referência aqui do lado. Caso vocês queiram ver aí no seu projeto. Queiram baixar esse projeto para vocês. E eu vou fazer o seguinte. Vamos abrir aqui as nossas referências. Vamos pegar aqui um novo tipo de engrenagem. Essa engrenagem dentada. Então, para criar essa engrenagem dentada aqui. Vamos vir aqui no nosso painel mais uma vez. Eu vou criar um círculo. E agora meio que vou fazer aqui uma modelagem rápida para vocês. Só para vocês entenderem melhor. Então, a interpolação já está em 32. Vamos criar aqui uma cópia dessa linha. Ou reduzir essa cópia. Fazendo aqui a parte central, como vocês podem ver. E agora vamos fazer essa parte dos dentes. Então, essa parte dos dentes. Eu vou fazer da seguinte maneira. Vamos lá na vista top. Vou criar aqui um triângulo. Ou alguma coisa do tipo. Então, primeiro eu crio um retângulo. Centralizo ele. Jogo ele lá para cima. O meu objeto. Joguei para cima. Converto com o Meditable Spline. E fechamos aqui essa parte do topo do objeto. Veja que o objeto fica curvo. Seleciono aqui os pontinhos de vertex. E habilito como corner. E assim eles vão ficar bem retinhos aqui. Agora, basta multiplicar. Então, primeiro eu tenho que centralizar o ponto pivô. Em seguida, executo a minha ferramenta Erray. Erray eu vou determinar a quantidade de cópias. Então, aqui nós temos que trabalhar uma quantidade maior de cópias. Em relação ao objeto anterior. Como vocês podem ver aí, temos bastante cópias. Vamos ver aqui a nossa referência. De acordo com a nossa referência, a base é um pouquinho mais aberta. Então, eu vou primeiramente trabalhar com instância. Vou aumentar essa base aqui um pouquinho. Então, quando nós trabalhamos com instância, nós sabemos que os objetos todos acompanham aqui a mesma alteração. Então, eu vou aumentar essa base um pouquinho. E vou reduzir essa parte aqui, que seria o topo do nosso objeto. Perfeito. Em seguida, nós vamos agora recortar. Então, primeiro nós convertemos todos os objetos com Meditable Spline, para poder tirar a instância. Juntamos esses objetos através aqui do nosso Itet Mode. Então, vamos dar aqui um Ctrl A e juntar. Muito cuidado para não juntar com as linhas que já existem aqui do lado, conforme eu falei para vocês. O modo fácil de fazer isso é isolar os objetos. Agora sim. Vamos vir aqui em Itet Mode. Damos um Ctrl A e selecionamos. Em seguida, eu venho aqui na minha ferramenta Trim e vou recortar esses objetos. Indicamos que você recorte inicialmente na parte de dentro aqui, para evitar falhas, e depois na parte de fora. A parte de dentro, no caso, a parte de dentro dos triângulos, e depois essa parte de fora, que seriam essas bases aqui, dos mesmos triângulos. Eu vou acelerar para vocês aqui, e na sequência eu vou mostrar para vocês como é feito aqui o restante do processo. Ok, agora basta soldar os pontinhos de Vertex. Vamos soldar aqui através do botão Weld. E finalmente aplicar aqui o Extrude, para a gente poder observar o que vai acontecer. Aplicamos o Extrude. Temos aqui a nossa engrenagem já criada. Agora observem que essa engrenagem possui algumas características. Aqui nós temos um corte, nessa base aqui. Eu vou fazer esse mesmo corte. Vamos lá, no nosso painel eu vou criar aqui um retângulo. Vamos ocultar o Extrude primeiro. Agora sim, eu crio um retângulo. Alinho esse retângulo no centro do meu objeto, e vou fazer o corte nessa base aqui. Então para isso eu vou aumentar até um pouquinho esse retângulo. Ok. Juntamos os objetos através da ferramenta e teste. E sequencialmente, executamos a ferramenta Trim de recorte. Ferramenta Trim aí, vai recortar. Soldamos, sempre importante. Você realiza um recorte, obrigatoriamente nós temos que soldar na sequência. Vejam aí. E agora podemos fazer aquele mesmo efeito que vocês viram lá. Que é esse efeito aqui de cavidade. Pode ser feito do mesmo formato que nós vimos na engrenagem anterior. Só criar ali shapes isolados. E com esses shapes isolados, fazer aqui o efeito de cavidade. Para a gente poder adiantar um pouquinho esse assunto. Eu vou mostrar para vocês aqui como é feito essa parte aqui do Twist. Onde nós temos esse efeito de torção. Então volto lá no 3ds Max, mais uma vez aqui. Esse objeto aqui, eu vou adicionar a ele um Edit Poly. Então vou vir aqui em Panel Modify List e Edit Poly. E vejo aqui o nosso objeto agora é um editável. Para ficar mais fácil também de entender, eu vou aumentar aqui a nossa vista. Para vocês entenderem um pouquinho melhor. E aqui tem uma característica importante. Se eu giro esses dentes dessa engrenagem, a tendência é que o centro da engrenagem também gire. Então eu tenho que isolar o meu objeto. Isolar o centro dele. Para a gente poder isolar esse centro do objeto. Primeiro aqui eu vou fazer um Inset. Deixa eu tentar aqui um Inset se vai funcionar. Neste caso não. Então eu vou simplesmente deletar esse objeto. Vou simplesmente deletar essa parte. Agora eu vou isolar esse objeto. Seleciono o elemento aqui e dou um Detet. Então isolamos agora esse elemento. Vejam que com o Detet ele cria aqui um efeito de uma cópia. Mas eu quero aqui excluir essa parte externa. Ok. Agora com o nosso objeto isolado, como vocês podem ver aqui. Nós vamos aplicar um Twist. Lembrando que o ponto central continua aqui ainda. Então o ponto central é o ponto de giro dessa engrenagem. Então nós vamos aqui no nosso painel Modify List. E executamos aqui o Twist. Então vamos procurar aqui lá na letra T. Twist. Twist eu vou aumentar o ângulo. Vejam que o ângulo está aqui em XY ou Z. Nós podemos escolher o ângulo. No meu caso aqui é o eixo Z. Vou executar aqui um Twister alto. Twister mais alto aqui para a gente poder entender o que vai acontecer. E vejam que o centro da peça sofre uma torção. Isso porque a nossa peça não possui divisões. Para a gente poder corrigir essa torção. Nós voltamos aqui no Edit Table Poly. Selecionamos essas edges do centro. E conectamos. Então para mostrar para vocês em tempo real. Vou habilitar aqui o Show End Result. Do Twist. E vou adicionar aqui os Connects. Então com uma conexão nós já temos esse efeito. Com duas conexões nós temos esse efeito. E com várias conexões aqui. Vamos voltar aqui através do Twist. Vamos dar um OK. Agora eu vou executar o Twist mais uma vez. E vejam que o Twist vai corrigir aquele efeito para a gente. Não vai ter mais aquela concavidade. Vou reduzir esse Twist. Ele está muito intenso. Vou reduzir aqui para um valor menor. Vejam que os valores menores aqui. Eles ficam mais razoáveis. Vou colocar aqui um ângulo de mais ou menos 15. Seriam 15 graus. E para finalizar. Mais uma vez volto lá no meu Edit Table Poly. Dou um Itet. Ou junto esses dois objetos. Eu vou fazer aqui para vocês o seguinte. Vou executar aqui um Ring. Nessa parte aqui. Nesse dente. Vamos selecionar esse dente aqui através do Ground. E vou selecionar também esse final aqui. Essa lateral do dente. Vou inverter a seleção. Ctrl E. Tirar essa seleção do centro também inicialmente. E vamos deletar esses objetos. Vou isolar esse dente aqui. Através de um Detet. Isolei o dente perfeitamente. E veja que ele ainda continua com o ponto central dele. O ponto central ainda continua no mesmo local. Vou excluir esse outro dente aqui. Que fica como cópia do nosso Edit Poly. Agora sim. Tem o dente aqui separado. Com esse dente aqui. Eu vou fechar esse polígono. Vou vir aqui. Vou executar aqui a ponte. Aqui acima. Na parte inferior também. Então damos aqui o ponte. Ok. Agora sim. Vamos executar aqui o Erray. Preview. Clicamos aqui como cópia. Ok. Vou isolar todos esses objetos aqui que eu quero juntar. Então. Volto aqui pelo isolamento. Vamos aplicar aqui o Detet Mode. Juntamos todas essas peças. E finalmente executamos aqui o Weld. Então veja que agora as peças estão fechadas. Por fim. Nós podemos fazer aquela correção. Vocês viram. Só que agora. Acompanhando essa parte da topologia correta. Vamos visualizar tudo agora. Nesse outro objeto aqui. Eu vou fazer o mesmo procedimento. Seleciono aqui a borda. Tiro a seleção aqui dessa parte da borda. Vocês estão vendo aqui. Vou aumentar mais uma vez. Através do Select and Scaler. Aqui nessa parte da borda. Vamos executar aqui um Target Weld. Fechando aqui essa conexão. Mesmo procedimento na parte de baixo. Executo aqui um Target Weld. Ok. E continuo aumentando o meu objeto aqui mais uma vez. Aumento mais uma vez aqui. Damos mais um Target Weld. Vejam que vai funcionar perfeitamente agora. E para finalizar aqui. Nós juntamos as bordas. Então para poder juntar essas bordas. É o mesmo procedimento. Vamos juntar aqui através da ferramenta Itet. Eu vou converter esse objeto como de Table Poly. Itet. Selecionamos aqui as duas bordas. A borda de cima inicialmente. Executamos a ponte ou Bred. E embaixo fazemos o mesmo recurso. Bred. E vejo que agora temos aqui a topologia acompanhando. Se você quiser fazer a quantidade correta de conexões aqui. É só você buscar através da seleção da borda. Então quando eu seleciono essa borda de cima por exemplo. Eu tenho aqui embaixo 98 Edges. Então nesse objeto do centro também tem que ter 98 Edges. Eu seleciono a borda dele. E vejo que ele vai me mostrar aqui 133 Edges. Um número bem maior aqui em relação ao objeto de cima. O que nós podemos fazer aqui. É simplesmente remover aqui algumas partes dessas Edges. Nós podemos tirar aqui algumas Edges. Então eu posso remover aqui aleatoriamente na verdade. Algumas Edges desse centro aqui desse objeto. Isso aqui não vai perder a resolução. Como vocês podem ver é só evitar aqui no caso tirar as Edges muito próximas. Eu vou saltar aqui por exemplo duas. Salto duas, salto duas, salto duas. E vou fazer o mesmo procedimento do outro lado. Vou selecionar uma Edge, salto duas. Executo um looping. E um Ctrl Remove. E agora vou observar aqui quantas Edges que eu tenho. Ainda tenho 122. Então significa que eu teria que tirar aqui mais uma quantidade X de Edges. Então eu posso voltar aqui selecionando aqui algumas Edges. Para tirar aqui a quantidade de 122 da borda. Para poder fazer uma conexão aqui perfeitinha. Então eu vou voltar aqui selecionando. Sempre saltando duas Edges. Para não perder muita resolução. E agora eu vou voltar aqui.